Uma colisão ontem, ali por volta das 11 horas, acabou vitimando uma pessoa ali na cidade de Joaquim Távora. Os detalhes pra você agora na tela da NPTV, dá uma olhada. Notícia trágica, infelizmente, ontem já tinha ocorrido aquele acidente, gente, durante o dia tarde, né? E à noite, mais um acidente na PR-092. Gelson Borges, de 27 anos, acabou perdendo a vida ali por volta das 21 horas, no quilômetro 307 da PR-092. Perdão, parecem bem atenção, ele que é morador aí da zona rural, lá da cidade de Joaquim Távora, estava com a sua Titã e acabou batendo de frente com uma Scania, com placas de São Paulo. Motorista de 57 anos, acabou aí não se machucando e ficou muito abalado emocionalmente. Normal, né, gente, numa situação dessa. A moto ficou completamente destruída. Olha só, gente, o corpo foi recolhido e encaminhado até o IML da cidade de Jacarezinho. As informações corriam em tempo real nos grupos da NPTV. Se você não faz parte ainda, tá ok? É só mandar uma mensagem lá na nossa página do Facebook, aqui onde você está assistindo, que a gente vai encaminhar você para a pessoa, para a nossa produção, que vai adicionar você no grupo. Tá aí o rapaz aí, o Gelson Borges, muito conhecido lá na cidade de Joaquim Távora. E, infelizmente, acabou perdendo a vida dessa forma tão violenta nas estradas. Olha como que ficou a carreta, vocês viram aí, gente? Ficou completamente destruída a carreta. Infelizmente, mais uma notícia triste aqui na nossa região.